A Dayana Amorim, que tá ali já? Tira aqui o prato, Gilberto Alfonso. Isso, olha. Eu não sei, vamos passar com ela cantando no final do programa, a gente vai terminar. Tem pra cá, o elenco tem pra cá. Dayana Amorim, olha o sorriso mais bonito da TV brasileira! É bonito ou não é? Fala, minha filha. Thank you very much. Thank you very much, é. Siqueira Doreia, Priscila Munhoz, da redação aqui do Jornal da Vida. Tá vendo, não sei querida. Já parou pra assistir a apresentação dela. Tá vendo? Fala a manchete ainda, mas a gente se bora, pelo amor de Jesus. Vamos embora rapidinho, é o gás de cozinha que aumentou de novo, Siqueira. Mais um mês pro brasileiro, outra coisa boa. A gente vai contar daqui a pouco no ACTV. Beijo pra tu, beijo pra tu, beijo pra tu. Beijo, saudade. Vamos lá. Oi? É outra música? Tem outra? Tem. Então vai, olha pra lá e vê qual é a música, vê qual é a música. Alejandro. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Alejandro. Vixe, meu Jéssico. Ave Maria, homem pelo amor. Tanta música boa. Vai, vai, canta, vai. Que loucura. Alejandro. Tá bom. Vem que acabar. Acaba. Acaba. Não tô no mim, não tô no mim. Alejandro. Não tô no mim, não tô no mim. Fernando. Olá, boa noite pra você. O Gás de Cozinha teve mais aumento de preço. Nesta terça-feira roda a batalha que eu não vou conseguir apresentar isso agora. Como é que é? Olá, boa noite pra você. O Gás de Cozinha teve mais aumento de preço nesta terça-feira. Roda a batalha que eu não vou conseguir apresentar isso agora.